Conhece esse passarinho? Se não me engano, é o casaca de couro da lama. O ventinho está atrapalhando um pouco antes do SP. O que vale é o registro? Está um cantando e o outro respondendo longe. Estamos em uma orla da lagoa em Panamirim. Sete horas da manhã e os pássaros dão show. Um espetáculo. Já tem mais de 5 minutos que ele está cantando aqui. Para você que gosta de passar em arco, venha para cá. Vamos lá. 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 Vão de barco cantou. Você viu? Escutou? Olha. E ele continua lá Cantando E ele continua